Bangalore, ou Bengaluru, é a capital do estado de Karnataka, no sul da Índia, e é conhecida como a capital de TI da Índia e o Vale do Silício da Índia. Muitas grandes empresas de TI como Infosys, Wipro e Mindtree estão presentes em Bangalore. O Electronic City é um dos parques de TI mais conhecidos da Índia, e cerca de 30% das receitas de TI na Índia vem de Bangalore.